Vamos ver se abriu Bom, voltando agora a falar sobre Tales Cara, esse é o jogo que eu comecei a jogar o Tales of, né? Os Styria Só que ele é o jogo que mais me irrita ao ponto de jogar Porque ele é o jogo que você pode botar os itens mais 99 Então o grind ele é insano E dois, ele tem a coisa mais chata no meu ponto de vista Eles censuraram a música da abertura Porque eles não quiseram pagar direitos autorais Pra outras localidades sem ser Japão Então se você comprou o jogo na Steam Pelo Brasil, por exemplo, que nem a gente tá aqui Não tem a música, só tem a batida Ninguém canta Não tem a música Não tem a música Que é o abertura Bom, eu vou experimentar esse jogo a primeira vez jogando ele pelo controle de Switch, tá? Porque ele não reconhece como se meu controle fosse um controle normal Ele vai inverter todos os botões Mas por algum motivo Eu não sei o que eles fizeram Que simplesmente eles cagaram o port de controle Na época que eu joguei esse game eu tinha um PC horrível Meu PC, ele era muito fraco Muito fraco mesmo Hoje em dia ele não é perfeito Mas eles rodam os jogos até 2018, 2019 Tudo no máximo Eu já tinha isso aqui Não sei se eu não consegui Eu sei se eu que ele já tinha Eu sei se eu não sei Eu sei se você não sei Que eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Ele disse que ele não conseguiu perder a dor. Mas... Quando ele viu a paz, os irmãos foram fechados. Onde eles foram? Ele não tinha que saber. Eu não tinha conhecido o que eu não tinha conhecido. Eu nunca me lembro do tempo de lembrar do mundo. O闇... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, se é só pra dar fixa, eu acho que eu nem vou pôr, mano. Vou jogar com ele original mesmo. Se não der nenhum problema de travar o crachá… Que barulho… Barulho de brilhinho? Acho que é do cenário mesmo. Ou a música disse do cenário. Cara, eu já tô com saudade da Vientite e dos baús. Se tá funcionando bem, se tá bom, é. Não tem problema com isso. Eu sou um cara que eu não reclamo de 30 ou 60 FPS, tá? A única coisa que me irrita é ele ser um 30 FPS que trava o jogo. Por exemplo, no Final Fantasy 3 e 2. Não tem como jogar com ele a 30 FPS com o jogo crachá. Tá, eu tô com essa aula, B. Flashback. Tá, ele não tem como jogar com ele. Ah, essa tela amarelada, me lembro os Zeldas de Wii. O jeito que é focado a câmera. Qualidade gráfica, lembra bastante. Em locais que permanece, você pode fazer contato com o inimigo e iniciar a luta, usando sua espada com X ou usando outra ação do mapa. Você pode começar a luta com uma vantagem. Eu ganho aquela XP básica. Bom, de tesouro, isso eu já sei. Brincos antigos. Essa parte do tutorial é que eu sei o básico, porque eu joguei bastante esses deles. Ele vai contar como é que funcionam as coisas, beleza. Eu não vi se o Mcleo tinha alguma coisa que faze. Vai ficar só com o brinco mesmo. Buscando monolitos. Espalhados pelos calabouços em campos... Estão monumentos de pedra monolitos. Escritos por desconhecidos que falam de técnicas perdidas de luta. Ao encontrar um, você pode ver ensinamentos a qualquer hora na seção Batalha do Livro do Sistema. Para cada um encontrado, você ganha PA. São necessários para usar ações de batalha. Ao encontrar um apertear para investigar a fundo. Aparecerá o que sabe sobre batalha escrita em uma língua antiga. Ars Marcial. Beleza, a gente acabou de aprender isso, né. A verdade é que o outro sobe de nível é de que ars... Aí ele vai dizer que para cada lado que eu botar o direcional esquerdo, ele vai dar um golpe diferente. Ahn... Aqui a gente tem um problema desse jogo. Que eles resolveram no... Teres uma berzília. Que você luta com quatro botões. Nesse aqui você luta só com o B e o A. Você mexe com o analógico para fazer os golpes. Você não controla o seu personagem. Ou você controla ou você dá os golpes, né. E aí você tá aqui preparado para o gringo do jogo. E aí eu vou te ajudar. 5, 1, 2, 3. 4, 1, 1. 5, 3, 4, 3, 4. 7, 4, 3. 5, 3, 1, 2, 3. 7, 4, 3. 8, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu não tenho o poder para usar. Tá, X é a defesa. Bom, mais pra frente o jogo deve ensinar a esquivar que eu acho muito mais útil do que defender em qualquer tênis. Ah, PV, pontos de vida. Esse aqui é um pouco diferente que você tem que estar curando a vida por toda batalha, né? Então tem que tomar cuidado de onde é que o cara vai treinar. Esse tênis tem a característica de você ter que dormir, né? Você ter que pegar e descansar o seu personagem. E tem o monolito ali que eu estava escutando ele do lado. A pergunta é o que o jogo estava marcando ali. Tá com câmera meio estranha na aranha. Ah, se o inimigo usar a... Tá, ele tá explicando a guarda. Beleza. Se deixar cair muito a barra... Esse jogo ele tem o mesmo sistema bem parecido com o do... O que que acontece? O que que acontece? Você não pode... Você pode usar a barra de defesa pra recuperar a estamina. Mas quando tu defende, você gasta a estamina. Então se o inimigo for muito forte e ele der muito ataque consecutivo, ele quebra a tua defesa. Ah, o Y é um inventário aqui. Ah, esse é o dash. Ou a famosa esquiva, né? Tá, o L2 é o mapa. Coroa antiga. Cara... Vocês vão ver nas suas lives que eu vou parar pra fazer uns altares no meio do caminho. Trabalho com isso. Isso é... Ah, o que? O que? O que? O que? Eu tenho que pagar. Se não for, não vai parar. Se não for, eu vou voltar. Se não for, eu vou voltar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Sim, cara. Eu tava comentando com o Tony Al sobre o novo Tales, cara. Eu tava aí, acho que agora há pouco. Acho que ele deve estar aí, só que ele deve estar ocupado com o trabalho. Tem a sensação que ele vai ser um bom jogo. O protagonista tá bem desenvolvido, pelo menos, a princípio que a gente tem. E... Eu espero, do fundo do meu coração, que seja um bom jogo. Mas eu não vou pagar 250 mangos, não. Pra mim, tá um pouco salgado. Caso alguém queira dividir comigo aqui em casa, eu compro o jogo. Sozinho eu não vou comprar, não. Fora que eu tenho três Tales pra zerar ainda. Que é o Sinfonia, o Zestiria e o Vespíria. Aí, depois que eu vou focar... E... E jogar o novo... Até lá, eu acho que já é ano novo. Já deve ter baixado um pouco o preço. Tá, peraí. Onde é? É embaixo? É lá embaixo. Eu posso andar também com o banheiro. Porque eu não vejo necessidade nenhuma. do cae. AJamal. Aplausos Encontrou um novo ponte descoberta, ponte invisível. Cada área tem ponte descoberta único, indicando o lugar notável nessa área. Quando sabe que um ponto está próximo, mas não consegue encontrá-lo, use para olhar ao redor da área. Nos pontos salvaram o ponte descoberta. O aviso do botão back pode aparecer na tela inferior esquerda. Isso é incrível, esse bão. O que foi? O que foi? O que foi? Não é o que faz isso? Não é o que faz isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um bão de idade da época do神様? É verdade. Não sei se... Eu não sei se que o que foi que eu sou, e não tenho certeza de que eu o dinheiro não tenho certeza de que eu sou. Eu não queria vir lá. Isso está em seguida. É claro que o que eu sou. Também tem o anime do Tales of Hysteria, caso vocês queiram conhecer um pouco da história. Eu não curti muito, mas... Dá pra ter uma boa ideia da história. Cadê o Big Cleo? Hum... Ela é ruim baseada em jogo, tá? Ela é ruim... Do mesmo caso dos filmes do Resident Evil. Mexer onde não era pra mexer. Quiseram acrescentar coisa que não tem. Ou talvez estivesse na história e eles não botaram no jogo. Entendeu? Hum... Não... Vem aqui onde eu moro. Isso... 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 Você não não pode me encontrar o nome dele? Isso... Mas você não vê que você não tem a tristeza. Sui... Eu vou agradecer. Nossa, agora eu tô trocando os botões, eu tô apertando o botão que abria o mapa do Brasil e aqui não abre. Deixa eu ver o que tem pros outros lados. Eu acho que eu não consigo explorar esses lados agora. O Cidá deve tá trancado lá embaixo. Eu quero ver quando eu começar a jogar o Sinfonia junto. Aí eu vou começar a ter uns relapsos. Porque eu vou querer apertar o botão que dá golpe de um jogo no outro. Aí começam as loucuras. Eu não posso botar o botão, mas eu não posso botar o botão. Ó. Não sei se você não tiver de medo. Tchau. É sempre que eu estou comendo. Ah, eu vim de volta! Que maravilhoso! Parece que as igrejas que vivem no sério! É realmente o nome do sério? Será que algo estranho? Ele saiu de Serafins pra Malak no Berzili. Uma pequena distinção. A minha cidade está aqui, então vamos lá. Entendido. Ah meu Deus, eu vou ficar abrindo o inventário. Vou virar essa dificuldade, tá? Isso eu já sei. Jogar esse jogo é a dificuldade mais fácil, que é o simples. Você não consegue fazer encontros perigosos. Que no início do jogo vale bastante a pena fazer por causa do drop de itens. E no late game, caso você queira farmar itens, também serve bastante. Só que o problema desse jogo é que você quer farmar item decente. Você tem que saber os normings que você vai equipar no personagem. Personagem não, né? Você equipa eles no safe, se eu não me engano. Tem esse pequeno problema com esse Tales, cara. Me incomoda um pouco isso. Tanto que eles facilitaram bastante o grind no Berzili. Você simplesmente só joga. Você não precisa estar se matando, se matando. Se eu parasse pra fazer todas as lutas, eu teria todos os itens mais 10 no Berzili. Porque com um pouco de gameplay que eu tive, eu tive dois itens mais 9 e o resto mais 6. Sendo que o limite dele, acho que é mais 10, né? Eu não acredito que ele vá até mais 99, que nem esse aqui. Ponto em laranja no mapa é o último localidade que eu saí, beleza. Aqui é o meu lugar, Izti. Não é o Camoron, Izti. Acho que... O que é isso? N... O que é aquele animal? O que é isso? É um gato, né? É um gato? É um gato? É um gato tão grande... Todo mundo tem um fio de um... Ai, não pode ter um ato? Vamos ver mais detalhes. Dois exemplos. Não, 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 não há Um G9. Vamos ver o inimigo. Não estou vendo o inimigo do G9. Não acho que os inimigos para saber mais detalhes sobre ele. Você pode aprender sobre os ataques. E é o famoso... É o famoso R1 do Tales of Bersilia. Como? Aperta e aí você vê as fraquezas e etc. Em nenhum momento ela pergunta, tá falando sozinha? Ah, eu acho que ela não enxerga o pessoal, eu acho. Essa é a minha família que vive na森. Isso é uma história? Ou é uma coisa que você conhece? Não tem nada, esqueça. Você é uma pessoa divertida. É isso aí. Bom, eu vou ignorar qualquer tipo de texto que não seja de missão secundária, tá? Porque eu não tô muito afim de perder muito tempo. Senão a gente fica aqui umas duas horas só na casa do Sorei aqui brincando. Conversando com o pessoal da cidade aqui. Mas não tem nada na sua casa, Sorei. Dá um baú aí, pô. Cadê a cara de casal, velho? Olha isso. O maluco tá preparado já. Por isso que ele convidou a menina pra casa dele, mano. Tô vendo isso aí, hein, Sorei. Isso aí é errado, cara. Nem conheceu a menina, já tá chamando ela pra casa, mano. O que é isso? Troca uma ideia, né? Bom, eu acho que não tem baú pra cá, eu acho. O que é isso? O que é isso? Beleza Sim, eu vou falar com o Slay. Bem, eu vou falar com o Slay. Não sei se eu não... Eu vou falar com o Slay. É só o dia, Gigi. Por que você levou a gente para nós? Gigi, você disse que eu tinha ouvido o nome do Slay. Eu vou ouvir agora. Slay, você está entendendo e me derrubando a maldade? Desculpe, Gigi. Eu não tinha que deixar. Você só vai se derrubar a morte, a gente. Eu também sou um homem. Você vive conosco, por isso que você vive conosco. Você tem um poder com os nossos seres. Você não pode ser um homem comum. Você não pode entender essa grande diferença. Essa é a mesma coisa. É verdade, eu não tenho a capacidade de ser capaz de ser capaz de ser capaz. Eu também, por isso que eu me lembro de ser um homem que eu conheci. Mas se você não consegue fazer o mesmo, você não pode ser capaz de viver com a família juntos? Eu não tenho certeza, mas eu não tenho certeza. Obrigado. Você pode esperar a sua preparação? Você está rápido. Obrigado. Gigi... Você está entendendo, Mikulio. A sua sentença é bem direto. É por isso que eu estou preocupada. Tem alguma coisa para me lutar na sua casa? Lute, 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 lute. Zero loot, não gostei. Bom, vocês vão ver que eu sou muito obstinado ou viciado em saves. Porque eu tenho medo do jogo crachá, tá? Já passei muita raiva jogando Darksiders 2. Velho! Não queiram saber o que é um jogo crachá a cada boss fight. É verdade. É verdade. Ah, isso? Ah, esse pedaço é... Ah, é o pedaço dos pedaços. É verdade, não é? E engraçado que as luvas são idênticas da da Leonor. Acho que até é referência, né? A roupa do pastor. Não é? Não é? Não é o que está fazendo o que está fazendo, não é? Não é? Não é? Estou com medo, meu irmão! É um pedido... Hum... Olha, não é? Não é? Não é? Ela... É muito longe... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... O que é isso? Hum, vou desmaiar, vim pra minha casa. Porra, Sorey! Seria qualquer coisa que o pastore diria? Sim. Sim. Sim? O que é o que você está com o estado? Eu moro de um estado do estado do estado do Pai Lando. O que é o estado do Pai Lando? O que é o estado do Pai Lando? Você conhece? Eu conheço o Pai Lando. Eu tenho que ter uma visão de uma cidade que não é um estado do Pai Lando. Não é? Ah, eu tô com a cidade de todo o marido E estão lá gostando que eu gostava de todo o mundo Já está lá... Você estava? Como você já estava, no tempo era assim São muito caros que agora são fofos É muito difícil. O que é que é? O que é que é o que é que está chegando aqui? Eu não tenho certeza de que eu saímos aqui. Eu não tenho certeza de que eu saímos aqui. Eu não tenho certeza de que eu saímos aqui. Eu acho que é um grande lugar. É isso aí. Eu vou te dar um trabalho para o seu dia de volta. O que está? Um serviço ou um carro? É isso aí. Eu acho que tem um pouco de ferro e um baguinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Olá, Sule. Olá, Mícuri. Mícuri, rápido! Não tem tempo, não tem tempo. Eu sei, vamos lá. Vamos lá. Gigi, vamos lá. Eu acho que está faltando um pouco. Ah não. Não tem tempo de fazer o que você está aqui. Não tem tempo de ver. Gigi também. Sim, eu sei. Mícuri, ó. Então, vamos lá. De novo os Porkspin, o mesmo animal. Mesmo início de jogo com a Velvet. Vamos caçar uns porquinhos ali, por que eu estou enfrentando Deus? Não lembro o que aconteceu aqui. Ai mano, eu adoro esses inícios de RPG, velho. Ah, salva o gatinho da árvore ali. O dia que eu enfrentei Deus. Fim. Olha os bots ali embaixo. Eu tenho que descer à direita, depois eu não deixei nada no canto. Fim. 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 Obrigado. Você também é uma grande coisa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Esse do Soraya é mesmo, hein. Ok! Tem mais alguma coisa que precisa, né? Eu não sei. Você vai procurar bem. Tá, vou fazer a volta de baixo pra cima. Ah, tá aqui o que eu queria. Tá, é o passo rápido que é o skill, mano. Porque no mapa aqui a gente dá uma espadadinha. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu também. Eu ainda acho que todas as histórias do Tales... O mundo acaba porque a gente acaba com os porco espinho, cara. Porque os dois jogos parece que tá santo coitado, mano. Acho que... Deus olha pra baixo e diz... Hum... Vocês mataram meus animalzinhos, agora eu mato vocês. Tá louco isso. Uma coisa que você passa. Tá louco. Um fantástico aqui. Um desculpamento aqui. Um desculpamento aqui. Um desculpamento aqui. Um desculpamento aqui. E um desculpamento aqui. Não, eu sou um desculpamento aqui. Os dois você vai ver, cara. Japonesão mesmo. É bem nos jogos clássicos, né? Mas, cara, o pior de tudo é que eu gosto desse tipo de conteúdo, entende? Eu acho bacana esse tipo de conteúdo. A gente pegou o jogo que precisava, já... Não tem mais. Deixa eu olhar pro fundo aqui. Deixa eu ver se não é spawna nenhum pra cá. Dentro da dungeon não, né? Tem oito peles e volte pra cá. Eu não vi nem quantos eu peguei. Peguei onze de nova voltagem. Eu tô muito ansioso pra ver o Final Fantasy XVI, cara. Sério, eu não tô vendo nenhum carisma do protagonista, mas eu quero ver a gameplay daquele jogo, mas isso vai valer a pena. Porque o Tales of Arise eu vou comprar. O que é que eu tô vendo? O que é que eu tô vendo é uma plantinha pegável? Deixa eu dar uma olhada ali. O que é que eu tô vendo é uma plantinha pegável? Quem tá vendo é uma plantinha pegável... Quem tá me deb cultural? Escrevam porpp dispersos pra cima. Tem que ser uma coisa que está ficando muito gostosa. Com certeza. Eu sempre vou salvar os espaços do mundo. É o que eu acho que é que eu tenho. Eu tenho que escolher um livro de arteférences, mas eu também não estou com certeza. Eu também estou com certeza. Eu tenho certeza que tal vez mais... Mas agora, não há problema para procurar os espaços do mundo. Mas há um tempo de procurar os espaços do mundo... Se não me engano, quem não consegue ver que se transforma em malevolência vê só humanos agressivos, né? Eu vou no banheiro rapidinho, já volto. Eu não tenho certeza. Bom dia, hoje eu vou fazer uma coisa que eu fiz com a Uribor, para que eu tenha que fazer uma coisa que eu fiz com a Uribor. Eu vou pedir-me. Não é uma coisa divertida, mas... Eu gostaria de começar a fazer uma voz. Isso aqui é um problema de tomar muita água em live. Ah, só deixa salvar, porque eu não quero correr o risco do meu jogo crashar. Eu vou começar. Ok. Eu estou fazendo tudo para você. Você está acostumbrado. Obrigado, Sr. Ei. Bem engraçado, queria avisar o vovô ali, mas eu não vi ninguém aqui, queria avisar quem. O jogo não se aprofunda muito, meus rapazes. Tô reforçado. 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 Eu... Eu acho que o Tên族 está realmente existindo. O que eu acho que tem muitas coisas que são notas de muitos exemplos de Tên E. Agora, o que acontece no mundo está acontecendo, o que você pode ser que isso seja o que você pode ser. O que você acha? É isso aí Você não está gritando. Você não está gritando em mim. Eu também acredito. Você é realmente um bom homem. No estado em Redi-Rake, não está. Eu vou fazer o que o que você quer fazer. Sulei, não vou fazer o que você quer fazer. É? O que? Eu disse a Gigi, e eu estava procurando o seu filho de uma senhora que eu estava procurando para o seu filho de uma senhora que eu estava procurando. Então, isso é uma senhora de Alisha? É uma senhora de Highlande. A senhora de Alisha Diff. Você não é apenas um senhora de um senhora. Será que é muito difícil, mas eu acho que foi bem isso. Gigi? O que é que você está indo para o meu campo? O que é que você está indo para o seu campo? É um pouco mais difícil! Obrigado, todos! O que você está indo para o seu campo? O que é que você está indo para o seu campo? Você está indo para o seu campo? Nós também vamos! Vamos! Sim! O que é que você está indo para o seu campo? Eu vou pedir! Eu acho que você está indo para o seu campo? Sim! Vamos lá! Eu já estou com saudades da minha geoprancha! Eu vou poder atravessar correndo! Eu vou poder atravessar correndo! É um pouco mais de que você está indo para o seu campo! Eu acho que você está indo para o seu campo! O que é isso? Aqui é o lugar que você vai chegar. Eu vou sair. O que é isso? 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 É um grande. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não tem o que é isso? Eu quero dizer. Eu quero que você tenha gostado. Não, não. É o que é o que é isso? O que é isso? Eu não tenho dragão Celeste Hour com ele, né? Ah, é pra cima. Ah, esse eu não sei. Tem um tutorial básico do jogo. Primeiro golpe que a gente aprende. Nossa, não troquemos o botão que eu perdi, gente. Não, não troquemos o botão. O que é isso? O que é isso? Como é que estava lá o Rocket League? O que é isso? 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 Eu acho que demora um mês pra zerar ele Porque eu vou acabar fazendo a mesma loucura Que eu fiz com o Berziri Eu não vou platinar o jogo, mas vou fazer todas as quests secundárias Então vai dar tempo Pode passar, o Berziri eu peguei 70 horas de jogo Aí eu faço live de 3 horas por dia Eu terminei rápido porque eu tava de férias É como o Mia 30 lives por dia Economia, tem que gastar mesmo dinheiro Superstorm Cara, o Yakuza Eu zerei os 3 primeiros Yakuza Se eu fizesse em live, daria uns 3, 6 meses de gameplay Cara, tirando o Yakuza 2 O 0 e o 1 são bem extensos O 2 é um jogo bem curtinho Ele dá... Tu rushar em 3, 4 horas você vira ele de boas assim na primeira jogada Mas cara, você veja todas as cinematics, todas as cutscenes aí demoram um pouco mais É que nem tem eles Eu vi todas as cutscenes, mas já é 20 horas de game, já faço Meu último save rushado eu fiz em 23 horas Parado lá no boss final Vamos lá no boss final Que legal A gente não é tão difícil. Por isso, a gente não vai se derrubar. Tropeça e morre agora. É tipo... É que, cara, você tem bastante cinematics e texto. Ao contrário de desgaiar, é que é bem curtinho, mas a jogatina é extensa. Você joga muito. E aqui a gente termina o prologo do jogo, né? E aqui a gente termina o prologo do jogo. E aqui a gente termina o prologo do jogo. Aí vem a parte que a Bandai fez eu ficar triste. Tiraram a música. Pra quê? Deixou? Beleza, mano. Cuida dos cachorrinhos lá. E aí 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 Se eu não me engano O cara O cara descobre o metrinho nessa dungeon aqui Tudo pro final do jogo Os itens que eu começo Eu não tenho proficiência com eles, né? Tá, eu não posso quebrar pedra ainda Eu não consigo marcar nada no mapa, né? Deixa eu dar uma olhada Não O jogo só deixou olhar Ah, eu tenho outra pedra ali do lado Esse jogo me triggera um pouco Se você passa por alguém correndo Ele vai aparecer o botão de apertar A, cara Isso é muito chato Que daí eu vou poder conversar com o NPC, né? Uh, um chocolate? R.B. Se eu mirar pra qualquer lado Bom, a gente vai aproveitar aqui Entre a primeira e a terceira live, eu acho Pra eu pegar e... Meu Deus Cada coisa é uma coisa São fracos, são raros A gente foca um pouco em pegar todas as lutas, né? Pra não perder muita coisa Pra não perder muita coisa Pra não perder muita coisa Eu estou acreditando que eles estão me enviando. A gente sobe direto agora. O monolito lá em baixo. Está vendo. É uma luta. Tem uma grande cidade. Vamos lá! Tá, o jogo está sob áreas ocultas. É uma pedra que eu não vou quebrar ainda. Vamos lá! Nós não vamos! Cante-me! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! A gente está no lado! Virei! Cante-me! Virei! Vamos lá! Musique! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está bem, Mikuio? O jogo explicando sobre áreas de novo. A gente vai ver esse tutorial de áreas que a gente vai aprender elas. Não precisava focar nelas agora, não. Como eu vi, eu já vi que foi um pouco mais difícil. Por favor, me desculpe e não me desculpe. Ha, ha, ha! Você tem uma janela, então você está bem. Ah, você está com o Teni-kenbun-doku? Só que é uma janela antiga, então você não pode usar a janela. Tem os inimigos também. A princípio acho que os bichos não estão me dropando item. Eu acho que até agora eles estão me dropando no Gal e XP. Não está fazendo muita pena não isso aqui. Tá, para cima não dá para ir, está trancado. Vamos ver se tem baú de caminho ou item. Conseguiste um drop, resgata o Avidro no seu inventário. Ah, eu ganhei o drop do que, minha criança? Ah, eu ganhei a Kay do Back 4 Blood. Ah, interessante. A princípio eu ganhei a Kay só para o Starry de Lurk em outra live. É interessante. Eu queria a Kay do Back 4 Blood. Está ótimo, então. Lá, pego já. Eu tinha esquecido que eu tinha deixado pegando horas pegar a Kay do Back 4 Blood. O botão B e o outro com A. Para esse lado não tem nada. Eu não lembro se valer a pena eu atravessar. Eu vou seguir um pouco. Depois eu completo o mapa em si. Porque eu vou ter que liberar o mapa mesmo. E aí, eu vou pegar a Kay do Back 4. Tchau, tchau. Comerciante que precisa de duas facas. Comerciante que precisa de duas facas. Eu quero que você tenha gostado... Ahahahah... Muito obrigado. Se tiver alguma coisa, se gostar de fazer isso. O jogo me força a vender o item, né? Ah, essa estrela é onde? Há alguns dias atrás, Alisha foi aqui e voltou para a cidade. Eu também gostaria de ver a sua espécie. Alisha? Parece que não foi para a cidade. Eu acho que não conseguia encontrar aquela espécie. Mas isso é uma espécie. Você é uma espécie, né? Assim como é que a gente passa? Se você for o que você for o que você for, você pode entrar logo. Sim, então, vamos lá. Vocês, vocês estão me preocupando. Foi bem o momento. Bem, é um momento. Bem, vamos lá. Eu acho que é uma cidade de Lady Lake. Aqui é a cidade de Lady Lake. Entendi. É, vamos dar uma voltinha na cidade. Toma de maçã, é que esses itens assim não vão valer muito a pena no início de jogo né, mas se tiver que pegar a gente pega. Eu só não lembro a leve visão que eu tenho se eu sou obrigado a dormir para saber se rola um evento ou se ele aparece na cabeça do NPC, só não lembro disso. Que coisa? O que é a roupa? É uma roupa de esmeralda, agora é 860. É o que você quer. O que é isso? São todos os conquersos do voto e o ûم acertado para a gente eles são simplesmente pessoas não é não é A gente sentiu e não está carregado mas talvez não se for isso não acontece você Cara, a cidade é grande, eu não lembrava disso tudo, não. Vamos dar uma olhada para o vim da esquerda, não? Não. Vamos para a coeduto ali. Vê se tem algo para cá. Você vê que eu acho que eu tenho que pegar esse caminho de rolo. Onde é que eu ponto? Onde é que eu tenho que pegar esse caminho? Eu acho que você tem que pegar esse caminho de rolo. Eu acho que eu tenho que pegar esse caminho de rolo. Os humanos estão criando malevolência. Se eu não me engano, acho que é aqui que eu uso as piaças. Auto passo, carga. No princípio, a gente consegue botar tudo, né? Pronto, estrada level, me pergunto. Se eu não me engano, eu tô apreciando as coisas porque eu vou ter que fazer todo esse caminho de volta. Porque essa cena me lembra bastante Zelda, né? Uma cena de time que você não consegue entrar no castelo, você tem que entrar pela aqueduto. E aí, eu tô apreciando o seu ponto. E aí, eu tô apreciando a minha cara. E aí, eu tô apreciando o seu ponto. Então, se vier um inimigo invocando a Ares Oculta ao começar e invocar uma Ares Seraphica simultânea, você pode se tirar ataques, senão defenderia normalmente, ou seja, não seja pego sem serafim. Padrão que tu usa alguns bloques pra não tomar stun ou knock-up. Padrão que tu usa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? E aí E aí Eu esqueço que eu não tenho nenhuma Ars ainda, só tenho o levantamento. Ai. Ah, o Miklui, o Miklui. E aí, o que você tem que fazer? Ui-Zu, o meu papai é um forte. Não pode ser que ele seja sejado. Você pode ter os meus pecados? Miklui! É uma vez que vou me matar. Iste me engan mensagem de pão como ilusão. Se vocês reconheceram a voz, vocês já sabem quem é, já. Se você quiser, vocês já sabem, já. Por que você te ensinou isso? Você disse que você estava fazendo isso? Bem, eu vou fazer isso. Mikulio, você está bem? Ah... O que é que você está fazendo? Você tem que ter sido ajudado. O que é que você está fazendo? Eu acho que o que você está fazendo foi o que você está fazendo. O que você está fazendo é que você está fazendo. Ainda mais, eu acho que a outra coisa está chegando com a Alicia. Eu acho que... Não tem nada. Mas, por que, eu tenho que ir para o Seyken. O que é isso? Não tem item para mostrar para aí. Simbora. Olha, eles apareceram do nada para ajudar a gente. O que é isso? Eu vou passar para o seu jardim? É isso, eu sou a Alicia. Isso é um problema. Se você me ajudar, eu estou muito feliz. Então, você precisa de dinheiro. De dinheiro? Bem, eu vou passar para o seu inimigo. Você pode me ajudar a me ajudar a me ajudar. Quanto tempo você tem? Eu não lembro, se eu não me engano, eu acho que é só por aqui que dá pra entrar, né? Porque você ganha os mil vendendo a adaga pra gastar aqui mesmo. Só quero ver se essa estrelinha aqui na frente, eu não lembro se eu consigo puxar o diálogo dela. Puxar o diálogo vai dar, né? Eu tô indo pra cá, não dá pra praçar pela frente, se eu não me engano. Isso não é possível, se eu não me engano, se eu não me engano. Ah, é praticamente só isso, só pra tu vir aqui e perder teu. Psss. Ah, é pra você. Ok, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei se você não está aqui. Só entrar, cara, agora que você se vira, mano. Tá? Vai-te embora. Ah, ganhei metade do dia de volta. What? Hum... Se que eu entrou aqui, eu não acho que não há um encontro aqui. Ha, ha, ha... Fui... Ei, Mikurion. Eu sou o meu. Chuuu? Ei, Zurei. Olha só. O que? Zurei? Alisha? Não, Zurei. Eu sou o meu. 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 jedoro. Eu sou o meu. Essa é a expectativa do ex-credito. Isso é incrível, né? É isso aí. Veja o quadro do Keno. Ah, sim. O que você acha que você não está vendo, é que você não está vendo todos os homens. Se você não tem que falar com ela, você não tem que tirar a mão. Você não tem que ser uma pessoa normal. Isso é incrível! A verdade foi o que você fez! Mícuri, me diga uma voz. Eu? Você pode ver todos os olhos estranhos. Mas... O que é isso? 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 Eu sei que a gente ensina. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom dia. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, tirei a espada GG O que é isso aqui? Eu... O que é isso? Ai... Alisha, vai! Estou a descer, não é? Sim Meu exemplo Eu vou pedir a luz! Eu vou fazer isso! Sim! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?